Maria, onde você anda com a cabeça? Tá esquecendo tudo, não sabe onde colocar as coisas? Ai, seu André, o senhor prometeu pra mim que ia melhorar minhas memórias. Cadê meus remédios, seu André? Você tá igual a Maria? Precisa dar uma turbinada na memória? Tá esquecendo muito? Eu vou dar uma dica hoje pra vocês que previne até mal de ozaime. É muito legal e não tem nenhuma contraindicação. Ando esgotado, esquecendo tudo, perca de memória. Vem muito desgotamento. Você pode fazer esse tratamento e ter um resultado maravilhoso. Você vai tomar todo dia, depois do almoço, depois de janta, uma cápsula de óleo de abacate. Você sabia que o óleo de abacate tem ômega 3, 6, 9 e luteína, junto com a vitamina D. A vitamina D tem estudos que comprovam que é ótimo pra memória, pra prevenir e ajudar a combater mal de ozaime. E é bom pros ossos, pro coração, previne envelhecimento. Você vai tomar uma cápsula de óleo de abacate e uma cápsula de vitamina D, depois do almoço e depois do jantar. Você vai tomar um comprimido de extrato seco de gincobiroba, 80 miligramas, depois do café da manhã. E vai tomar uma ampulinha de crafe, que é a vitamina dos campeões, por volta de 5 horas da tarde. Se você fazer esse tratamento direitinho, durante pelo menos uns 6 meses, você vai ficar com uma memória aí. Você que estuda, você que tem um trabalho muito desgastante e está aí com perca de memória, faça esse tratamento. Não tem contraindicação. Em qualquer idade, desde adulto, tem que ser adulto. A partir dos 18 anos, já pode usar todos esses produtos. Tem alguma dúvida? Quer entrar em contato com a gente? Manda uma mensagem 99162 9753 011 99162 9753 Se preferir, pode ligar 011 2950 2304 011 2950 2304 Diga nesse telefone e receba na sua casa todo este tratamento. Um abraço a todos e boa memória!